Oi pessoal, tudo bem? Estamos chegando por aqui com mais um resumo semanal de notícias. E aqui você sabe, você fica por dentro das principais ações da Prefeitura de Catanduva. Vamos então aos destaques desta edição. Friou muito nos últimos dias, temperaturas despencaram e a gente abre o programa mostrando uma ação humanizada da Secretaria de Assistência Social. Por conta das baixas temperaturas, a equipe do Centro Pop intensificou as abordagens sociais noturnas. Na maioria das vezes, a equipe se depara com a resistência das pessoas em deixar as ruas. Estamos saindo então aqui do primeiro atendimento, a equipe fez a abordagem, mas não foi dessa vez. O casal não aceitou a Erlen, é isso? Olha, esse casal é acompanhado pela equipe lá no Centro Pop. Eles não recusaram de imediato. No momento eles têm um animal, um cachorro, não tem com quem deixar. Houve a proposta de amanhã eles retornarem ao Centro Pop e aderirem e irem para a casa de passagem. E boa parte dos moradores, nessas condições, é acompanhada pela Secretaria. É o caso do Sr. Pedro, ele que estava em meio a sarjeta e foi levado para a casa de passagem. Eu tenho agora, vou ter uma água quente para tomar um banho, eu tenho certeza que vai ter alimentação. Então lógico, eu tenho que ficar contente mesmo. Eu tenho que ficar alegre, feliz da vida, eu tenho que ficar na rua. Se não tem um banheiro para evacuar, para urinar, é falar o que é verdade. Não pergunta para mim que eu falo as coisas mesmo. Bom, e por conta da frente fria, as abordagens tiveram por finalidade levar esses moradores para a casa de passagem, local seguro, que tem acomodação completa, como quartos, banheiros com chuveiro, além de servir refeições no almoço e também no jantar. A casa de passagem fica localizada na rua Araraquara, esquina com a rua Recife. E nesse momento, ao mesmo tempo, o Fundo Social também tem atendido os moradores carentes. O órgão tem atuado na distribuição de cobertores e mantas e tem feito parcerias para arrecadação de agasalhos. Vamos mudar um pouquinho de assunto? A Prefeitura entregou para a comunidade do Parque Glória 5 a nova creche escola Professor Nelson Martins. A solenidade contou com a participação da Banda Marcial Municipal de Catanduva. E as crianças que vão ser atendidas nessa nova escola, também representantes da comunidade, marcaram presença na inauguração. A unidade possui ampla e completa estrutura, tudo novinho e com as devidas adequações para atender essa demanda. As matrículas já estão abertas na própria Secretaria da Escolinha. Uma conquista para toda a cidade. Agora veja essas imagens. Olha quem é que está fazendo a cabeça das crianças. A conscientização no combate à dengue. A ENCA está intensificando as ações educativas e os pequenos também entraram no clima. E ainda nesse contexto da educação, os professores da rede municipal fizeram uma etapa de formação com novo material didático. E para aplicar o conteúdo para os alunos, cerca de 900 profissionais participaram da capacitação. A formação foi ministrada por equipe pedagógica do Sistema de Ensino Universitário. É mais qualidade no ensino, prestado aos alunos da rede municipal de educação. Olha só que bacana essa ação. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico atuou em curso de vendas para lojistas e também para os colaboradores do Garden Shopping. E o inusitado disso é que a capacitação foi realizada nas salas de cinema do Shopping. Cerca de 100 pessoas participaram dessa qualificação, realizada em parceria com o SEBRAE e a Associação Alimentação Forte. Ah, hoje foi um dia sensacional, uma ação incrível que a gente fez, uma ação pioneira, aqui que a gente já estava em negociação faz um tempo. E a gente trouxe uma capacitação do SEBRAE, em parceria com o Shopping, com a Prefeitura Municipal. É uma capacitação de atendimento e vendas para todos os colaboradores e lojistas aqui do Garden Shopping Catanduva. É mais importante do que mudar uma loja apenas. A gente precisa mudar o atendimento no geral. Esse que é o sentido, as pessoas sentirem uma diferença. E, acima de tudo, a gente firmando parcerias com o SEBRAE, para fazer um aprofundamento em treinamentos, com a própria Prefeitura. Eu acho que nós ficamos muito tempo separados. Eu acho que é a hora de a gente juntar realmente todas essas instituições, que são instituições que são extremamente importantes para a nossa cidade e o consumidor final só tem a ganhar com isso. É uma ação em conjunto, uma ação cooperativa entre Secretaria de Desenvolvimento Econômico, representando a Prefeitura Municipal de Catanduva, junto ao SEBRAE, somando esforços com o Shopping, o Garden Catanduva Shopping, e também a Organização Alimentação Forte, unindo forças para que esse momento fosse possível e veio a ser realmente um sucesso. Era algo que nós estávamos já desenvolvendo em múltiplas mãos para que a população e, especificamente, os lojistas aqui do Garden Catanduva Shopping pudessem obter esse nível de conhecimento oferecido pelo SEBRAE. Vamos agora para mais uma notícia espetacular. Agora está confirmado, a Esquadrilha da Fumaça vai se apresentar em Catanduva. Vamos, então, começar a contagem regressiva, porque o evento está marcado para o dia 28 de maio, no sábado, às três e meia da tarde. Reunião para tratar dos preparativos operacionais do evento foi realizada na Prefeitura e contou com a presença do representante das Forças Aéreas, que é o capitão Furtado. Esquadrilha da Fumaça em Catanduva. Realidade confirmada, agenda, apresentação aqui no município para o dia 28 de maio, um sábado, às três da tarde. A reunião operacional foi realizada há pouco aqui no gabinete do Prefeito Padre Oswaldo. Nós estamos aqui, representante da Força Aérea, o capitão Furtado, ao lado do prefeito, que vai trazer informações, então, já preliminares com relação à apresentação. Capitão, qual é a expectativa para esse evento? Já tem o ponto definido para a apresentação? Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos aí. Acabamos de definir o local da demonstração. Então, conforme você comentou, vai ocorrer no dia 28, no sábado, às 15h30. O local ideal para assistir a demonstração, o nosso ponto para a demonstração, é na Rua Martinópolis, que é a marginal entre a cabeceira do Aeroclube e a Washington Luiz. Então, ali, quanto mais próximo desse lugar, na Rua Martinópolis, melhor o público vai poder assistir a nossa demonstração. Capitão, qual é a importância, então, dessa reunião, para esse evento que está sendo também organizado por equipes da Prefeitura? Sim, a gente acabou de sair de uma reunião aqui com os órgãos envolvidos na cidade, a polícia, a Secretaria de Saúde, e aí a gente define os procedimentos operacionais para que a nossa demonstração aconteça com a maior segurança possível para a população. Tanto quem está assistindo, quanto quem optar por ficar na sua própria casa. Realização, então. Mais uma agenda confirmada da Esquadrilha da Fumaça aqui em Catanduva, idealizada também pela Prefeitura, o Prefeito Padre Oswaldo encabeçou o pedido para a Força Aérea. Muita expectativa, nós estamos celebrando 104 anos de Catanduva, 104 anos de história, e esse evento vai coroar toda essa atividade, as diversas atividades que nós tivemos ao longo desse período. Nós contamos com a população de Catanduva e toda a região. Tá certo, então mais informações você confere no site da Prefeitura, que é o www.catanduva.sp.gov.br. Também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Prefeitura de Catanduva. As conversas envolveram equipes da Prefeitura, dos bombeiros, a Polícia Militar e também do Aeroclube. O grupo de trabalho alinhou as primeiras ações e as providências para que a apresentação atenda os requisitos oficiais. E agora um assunto de dar água na boca, aliado à solidariedade. É a queima do alho, que foi o maior sucesso. Vamos ver? O evento que antecede o rodeio de Catanduva tem caráter beneficente. Por isso, o Fundo Social ajudou nos preparativos e no dia da festa também. Mais de mil pessoas participaram, almoçaram e ao mesmo tempo colaboraram com a ação. Parte da renda obtida será revertida ao Fundo Social. Também ao Corujas do Bem, projeto e a Associação Voluntária de Combate ao Câncer. Parte da renda obtida será revertida ao Fundo Social. Também ao Corujas do Bem e a Associação Voluntária de Combate ao Câncer. Bem, viu só quanta coisa acontecendo? É Catanduva em movimento. O nosso programa fica por aqui. Mais semana que vem, a gente volta com mais notícias de Catanduva e as ações da Prefeitura. Gostou? Então vai lá, curte, compartilhe essa postagem, ative o sininho do YouTube para receber as nossas notificações. Muito obrigada pela sua companhia. Fique bem e até o nosso próximo encontro. Fique bem e até o próximo encontro. Fique bem e até o próximo encontro.